Boa tarde, Maringá. O fato falar ao vivo nesta tarde de domingo para falar de política, para dar sequência às nossas entrevistas com os deputados federais e estaduais que representam Maringá e região. E assim como já fizemos com Paulo Rogério do Carmo, do PSL, e Homero Marquesi, do PROS, faremos hoje com o deputado federal, Ricardo Barros, do PP. Só um minutinho que eu vou colocar os meus óculos aqui, porque a idade requer isso aí. Bom, nós teremos 30 minutos para conversar com o senhor, porque a gente quer respeitar a par condition, e esse é um ano eleitoral, e mesmo que o senhor não seja um candidato, a intenção nossa é conceder o mesmo espaço a todos. O Ricardo Barros é formado em Engenharia Civil pela UEM, completará 61 anos em novembro, no dia 15, dia da Proclamação da República, foi eleito prefeito de Maringá em 88, décimo prefeito de Maringá. Depois dele, o irmão Silvio Barros também governou a cidade de 2005 a 2009. Antes dele, o pai governou de 73 a 77, período bastante ainda difícil e conturbado no Brasil. está cumprindo seu sétimo mandato como deputado federal, Ricardo José Magalhães Barros, da família Barros. É difícil falar de administração pública em Maringá sem falar da família Barros. Vamos falar um pouco das administrações, principalmente da do seu pai. O que você se lembra, Ricardo? O Silvio Barros fez uma administração muito arrojada, ele era do MDB, oposição ao regime militar, mas conseguiu muitos recursos, construiu o conjunto Borba Gato, o Maurício Schumann, aqui do lado da universidade, muitas casas populares. Naquele tempo, era um volume muito grande de residências. Ele também conseguiu fazer o viaduto lá da Tuiuti, fez a Perimetral Sul, o Chico Neto, a cobertura do Iri Davis, e tantas outras conquistas importantes, o prédio da merenda escolar. Então, o Silvio Barros era uma pessoa de grande visão e que conseguiu, naquele momento da cidade, fazer com que o Maringá tivesse uma infraestrutura adequada para crescer. Consegue traçar um paralelo entre o mandato de seu pai, de seu irmão e o seu... Bom, o Silvio Barros fez uma coisa que era mais importante na cidade, que era começar a rede de esgoto. O Maringá vinha crescendo muito, mas não podia fazer prédio porque não tinha rede de esgoto. Aí ele começou com a Codemar, iniciou, depois a Codemar, no Planasa, no Planas Nacional de Sornamento, acabou sendo transferida para o governo do Estado. Uma pena, porque seria muito importante o Maringá ter o seu próprio sistema de água, como tem Sarandi aqui do lado. Maria Alba também tem, seria muito bom. A minha administração já foi uma administração olhando também muito para o futuro. Nós fizemos as escolas cooperativas, um sistema de qualidade muito bom de ensino. Nós trabalhamos com grandes obras, a retirada do Pátio de Manobras do centro da cidade, muitas casas populares, mais de 2.500 casas populares. Fizemos com o apoio do Presidente de Collor. Asfaltamos muitos bairros, 13 creches. Naquele tempo, quase era uma infinidade de novas obras, escolas e uma administração que também marcou por ser uma gestão arrojada e uma referência para todo o Brasil em ideias novas. O gerente municipal, o organograma que nós desenvolvemos na prefeitura, a parceria com a iniciativa privada. A minha gestão é uma gestão que deixou muitas marcas importantes para Maringá. E esta visão de futuro a gente vem colhendo até hoje. Muito bem. Eu me lembro de um episódio, há muitos anos, o senhor era muito jovem, e eu era um pouco mais jovem ainda. O senhor estava na Urbamar, e eu me lembro que eu estava com uma equipe de televisão, eu trabalhava em uma televisão. E o senhor disse assim, eu vou ser prefeito de Maringá. Na época, o senhor era muito jovem, todo mundo deu risada da coisa. E o senhor vê hoje um jovem, possível jovem, uma nova administração, hoje seria bastante importante imaginar novos nomes, inclusive? Olha, isso é relativo no sentido da disposição que as pessoas têm para trabalhar, que a juventude está dentro das pessoas, não é da idade. O Silvio Barros fez uma administração moderníssima, ele é muito qualificado, é uma pessoa muito experiente. E ele fez uma gestão que se tornou referência e colocou Maringá a melhor cidade do Brasil para se viver. Hoje estamos em segundo lugar, mas nós conseguimos, recebemos da gestão do PT a cidade com muitas dificuldades, e entregamos a melhor cidade do Brasil para se viver, o Silvio e depois o Pupim. São estilos de gestão, o Silvio muito participativo, vindo as lideranças de bairro, então, fortaleceu muito o Codem, o Observatório Social. Então, a gente tem um legado importante na cidade, contorno norte, o rebaixamento da linha férrea, grandes obras que marcam a nossa cidade, eu construí o Pavilhão Azul, lá no Parque Exposição. A gente tem uma passagem que tem muita referência para as pessoas, mas muito especialmente creches e escolas que sempre foi o nosso foco atender as pessoas lá no bairro e a saúde, que especialmente na gestão do Silvio teve um destaque muito grande. Mas acredito que este é o momento para novas ideias, independente de jovem ou não, a população tem, nesse momento, uma vontade de mudança ainda, como aconteceu na eleição passada, há um mau humor... Maringá não tem tradição de reeleger, não é mesmo? É, só o Silvio foi reeleito até hoje em Maringá e nenhum outro prefeito se reelegeu. O Maringá é uma sociedade muito exigente, obviamente, porque é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito elevada, praticamente tudo, 100% de asfalto, 100% de água, 100% de esgoto, então, as pessoas querem uma visão diferenciada e são muito exigentes. Vamos ver agora como vai acontecer nessa eleição. Ricardo, bem brevemente, porque não estava nem no meu programa aqui, a questão das escolas cooperativas. Hoje nós temos falta de vagas nas creches. Aquela ideia que você implantou há muitos anos, que talvez para aquele período fosse muito ainda precoce, até mesmo por causa do regime das leis trabalhistas, que se modificaram bastante, até com essa nova reforma. Você acha que hoje é uma saída? Estão falando aí, os promotores mandando comprar vaga em creche privada. Que é uma coisa diferente. Que é bem diferente, porque as cooperativas não eram privadas, eram um consórcio de profissionais, todos que trabalham na escola eram cooperados da solução, mas era paga por aluno. A prefeitura pagava por aluno. Então, se o aluno ia para outra escola, o dinheiro ia para outra escola. Havia uma competição de qualidade entre as escolas e os relatórios da Unicef, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, fizeram publicações muito elogiosas ao modelo que nós estabelecemos na época, mas depois aquela exigência de concurso público foi feita, a decisão política também. O fato é o seguinte, se não tivéssemos nas escolas cooperativas, a Previdência Municipal hoje estaria em condições muito melhores, porque todas essas pessoas estariam se aposentando pelo regime geral e não pelo regime jurídico. E esse é um dos temas também que não dá para a gente conversar agora, mas sabemos que é um dos grandes problemas que a administração enfrenta nesse momento, com 931 seletistas que querem passar para o regime único, para o regime estatutário. Bom, agora vamos falar então do seu mandato. Que avaliação o senhor faz desses dois primeiros anos desse mandato? É certo que o senhor é o sétimo mandato do senhor, mas esse é um mandato, vamos dizer assim, um pouco particular desse novo governo, como que é essa relação com todas essas reformas. O senhor, inclusive, está dentro dessa CPI da fake news. Nós vamos falar disso daqui um pouquinho, primeiro a sua avaliação. O presidente Bolsonaro veio com uma proposta nova, de um novo modelo de fazer política, de não estabelecer o presidencialismo de coalizão que era o regime em vigor. O presidente se elegia e dividia com os partidos a responsabilidade de governar, ele pôs a equipe própria dele, congresso para lá, governo para cá e está tocando do jeito que ele entendia o melhor. Vou pôr um tema específico, reforma fiscal, reforma tributária. Não temos, o governo não tem uma proposta, é a Câmara que está levando avante. A Câmara já tinha projetos em tramitação, está votando, o governo não mandou as suas contribuições, mas será votada a reforma tributária independente disso. A reforma previdenciária já foi votada em boa hora e vem também a reforma administrativa e a reforma política vem pela frente. E isso é uma agenda do Congresso. E o Congresso vai votar, independente do governo dar ou não a sua contribuição. Brevemente, novamente, há quem diga que esse governo não tem vontade de fazer a reforma tributária. O senhor vê assim? Eu não posso afirmar. Eu acho que o governo quer as reformas, apenas ele não encontrou a fórmula adequada para propor, porque é difícil. Reforma tributária, para o contribuinte, é pagar menos imposto. Para o governo, é arrecadar mais. Ou menos. Então, é claro, porque todo mundo quer ter mais capacidade financeira. Os municípios querem tomar mais dinheiro que está na União. Os estados também querem tomar mais dinheiro que está na União. Os municípios querem tomar mais dinheiro que está no Estado. Então, a reforma tributária não tem muito consenso, obviamente, e vai ser votada com muitas contrariedades. Mas nós temos que avançar na simplificação do sistema tributário brasileiro, para que o empresário possa pagar corretamente seus impostos. O senhor foi ministro da Saúde e teve a sorte de não ter que enfrentar uma emergência como essa que está para chegar do coronavírus. E se a gente falar regionalmente, principalmente aqui do Sul e também de Maringá, que enfrentam uma epidemia de dengue. Como o senhor avalia aí, como o governo, o senhor acredita, está enfrentando de modo correto essa possível emergência? E a emergência que nós já temos em relação à dengue, não podemos esquecer, acho que está um pouco subestimando essa questão. Como o senhor vê o operado do governo nesse sentido? E o que o Ricardo, ministro, faria? O governo está tomando as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Não há uma uniformidade aqui no isolamento ou não das pessoas. Cada estado, cada prefeito está tomando uma decisão, o que eu acho que não é adequado. Mas não houve uma direção central ainda. O fato é que eu enfrentei como ministro zika. E nas Olimpíadas ainda, foi zika zero nas Olimpíadas e conseguimos zika zero nas Olimpíadas. Depois enfrentei febre amarela também, um grande estúdio de febre amarela. Então, essas coisas estão se sucedendo. A globalização faz com que as pessoas transitam muito de um lado para o outro e trazem consigo essas arboviroses. Eu penso que o governo está fazendo o que recomenda a Organização Mundial de Saúde e deve dar certo. Enil Verri, Nishimori, Sargento Faúr, são companheiros seus na Câmara Federal. Uma bancada, pelo menos que deveria e representa, certamente, a região de Maringá. É bastante heterogênea. Vocês conseguem trabalhar juntos, superar, vamos dizer assim, questões ideológicas? O senhor nunca colocou muito essas questões ideológicas como problema, principalmente após a campanha. Eu sou um político de resultados e o meu compromisso é com o povo de Maringá. Então, independente do prefeito ser aliado ou não, eu sempre ajudei a cidade e trouxe muitos recursos para Maringá. A obra do Hospital Municipal é recurso da bancada do Paraná. O rebaixamento da linha Fé e o contorno norte é o aeroporto, agora a ampliação do aeroporto. Esse não é da bancada, mas é um recurso que conquistamos lá. O terminal aqui, Intermodal, conquistamos lá bem no governo federal. Esse empréstimo que foi feito aqui. Eu tenho essa determinação de ajudar e, quando é possível, nós nos unimos. Até porque as emendas de bancada, todos os 33 parlamentares do Paraná apoiam. No caso agora do contorno sul-metropolitano, eu coloquei lá a minha verba de emenda de bancada impositiva toda para o contorno e tive a colaboração de alguns deputados que colocaram também alguns recursos lá, a pedido nosso. Então, quando é por Maringá, a gente trabalha junto e eu não tenho nenhum problema nisso. Agora, uma pergunta, não quero que o senhor se ofenda, não é nossa também, a quem diga que o senhor é dono do PP. Isso incomoda? Como que o senhor define o PP? Alguns opositores ferrenhos já chegaram a dizer que não é progressista, é populista. Não, populista é uma coisa que nós não somos. As administrações nossas sempre foram muito austeras, especialmente quando se fala na questão fiscal, em pensar a saúde financeira do município a longo prazo. O Partido Progressista, que nós chamamos agora de progressistas, eu sou o tesoureiro do Diretor Nacional, Maria Vitória é a presidente estadual do partido, eu sou um articulador político, me proponho a estruturar o partido em todo o estado, que está muito bem, vai ter candidaturas quase sem candidatos a prefeito, em todas as grandes cidades, olhando para o futuro. É um partido importante no contexto nacional, é o terceiro maior partido, e aqui no estado nós somos a segunda força política depois do governador Ratinho. A governadora Cida é ex-governadora recente do Paraná. Então, não vejo, nós continuamos aqui, hoje é domingo, 5 horas da tarde, estou aqui trabalhando no meu escritório, recebendo um monte de gente, como eu sempre fiz a minha vida toda. Trabalhar muito dá resultado, e eu continuarei trabalhando muito. O senhor esteve à frente de um executivo, apenas uma vez foi prefeito de Maringá, e depois sua carreira foi pautada sempre dentro do legislativo. A pergunta que eu faço nesse cargo é, como o senhor avalia essa questão, essa relação, a vocação para o legislativo, o que o senhor pensa disso? Por que o senhor não voltou, não pensou mais no executivo? Até, obviamente, em cargos maiores, não é? Bem, eu sou um político que não acho que só eu sei fazer as coisas. Então, nós demos a oportunidade a muitas outras pessoas. Eu participei como secretário dentro dos comércios, fizemos o programa Paraná Competitivo, que é uma função executiva, e como ministro da Saúde, fiz uma administração revolucionária, também, que é uma posição de executivo. Não eletivas, porém. Mas, na carreira política, eu trabalhei o Silvio, eu não concorri, prefeitura mais, depois que fui prefeito, mas a Cida concorreu, o Silvio foi prefeito, a Maria Vitória concorreu em Curitiba, a Cida foi governadora, foi vice-governadora, governadora. Eu sou uma pessoa que acho que posso dar oportunidade a todos para participar. Tem cidades aí onde o prefeito voltou quatro, cinco vezes o mesmo prefeito. Eu não, eu já acho que a gente tem que ampliar os nossos horizontes e ampliar a nossa capacidade de servir as pessoas. Ainda é um mistério a candidatura do PP em Maringá para prefeito, nos cafés, nos bares, na Câmara, onde a gente vai aí, entre os colegas dos veículos, se fala muito até mesmo que se existe uma sintonia entre o senhor e o seu irmão, parece que ele não tinha muita vontade, e a pergunta que ainda se faz é se o Silvio vai ser candidato ou não. Vocês ainda não definiram? Vamos definir na convenção do partido, mas o partido terá. Vocês vão ter mais que um pré-candidato? Porque hoje a gente sabe, aí a maioria tem um pré-candidato, não é? Nós temos no nosso partido muitas pessoas habilitadas a concorrer a prefeito. O Silvio é o nosso, que está melhor nas pesquisas, mas temos outras lideranças aqui do partido, inclusive estou trabalhando a ideia da coronel Adilene, consultei se ela teria vontade de concorrer, acho que tem um perfil adequado para essa eleição. O Nardi, que foi nosso secretário de Saúde também, foi meu secretário executivo, vice-ministro da Saúde, foi secretário de Estado de Saúde, saúde é um tema importante, como é a segurança que a Adilene representa. Eu não tenho, assim, pressa de decidir, porque nós temos muitas opções e temos um eleitorado muito firme, que quando nós apontarmos o nosso candidato vão se direcionar a ele e, numa eleição de dois turnos, nós achamos que podemos levar o nosso candidato ao segundo turno, independente de ser ou não o ex-prefeito Silvio Barros. Mas se ele desejar, se ele entender que é essa a missão dele nesse momento, o partido dará a legenda e todo o apoio. Mas não vejo que isso tenha que ser decidido agora, vamos aguardar mais perto das convenções. A nova fórmula de eleição para os vereadores, sem coligação, só existe coligação para prefeitos, agrada? Eu gosto da ideia de fortalecer os partidos, e acho que nós temos partidos demais no Brasil. Então, a ideia de restringir coligações, que deve se repetir nas próximas eleições para deputados estaduais, federais, eu acredito que deve permanecer. Nós estamos muito bem, nossa chapa está completa do PP, o PSB estará conosco nessa eleição, eventualmente, Democracia Cristã e outros partidos com quem nós estamos conversando, mas eu me responsabilizei em montar chapa apenas em dois partidos, porque sei da dificuldade de ter 23 nomes com o voto para formar a chapa. O senhor está à frente da CPI, da Fake News, é isso? Eu sou vice-presidente. Vice-presidente da CPI, da Fake News. Como é que vão os trabalhos lá? Eu tenho a impressão de que, quando vocês terminarem, vocês já vão ter outros problemas, ou você vai ter que formar uma outra aí para enfrentar. Essa semana mesmo nós recebemos no WhatsApp uma mensagem que vinha dos Estados Unidos. Não era necessariamente uma Fake News, mas é sempre um trabalho obscuro, que não se sabe de onde é que vem, que não tem um autor, que mostrava mensagem sobre um deputado da nossa cidade. Como o senhor vê esse tipo de... O senhor que está lá dentro e está enfrentando isso, devem ter descoberto já tantas coisas. Tem solução? Pergunto para o senhor. Tem solução para esse tipo de coisa? É muito bom a gente ter uma campanha limpa, honesta, transparente. A que conclusão vocês vão chegar? E, acima de tudo, quais vão ser os recursos para poder enfrentar isso aí? Nós nem entramos na época de campanha ainda, na verdade. Estamos na pré-campanha. Como o senhor avalia tudo isso? Eu não sei do qual fato você está falando, mas a CPI da Fake News está levantando, ouvindo muitas pessoas. Há muito, por exemplo, campanhas contra a vacinação, que é muito ruim, que a vacinação é saúde, é prevenção. Campanhas induzindo jovens a suicídio, a drogas, que também são muito nocivas. Então, a internet tinha um espaço aberto, não tem como controlar, tem como punir. Então, provavelmente, nós terminaremos... No âmbito político eleitoral, há também, penso que há uma discussão muito grande a respeito disso nessa CPI ou não? Há, sim, e há mecanismos, há, para a punição de quem utiliza indevidamente as redes sociais na campanha, mas isso não se resolve por uma lei. É um papel. As pessoas têm que cumprir a lei. Então, a legislação tem que ter as punições adequadas, porque a internet é um campo aberto de opiniões. As pessoas fazem o que querem, falam o que querem, mas terão que responder pelo que produziram de conteúdo negativamente contra alguém ou contra interesses da sociedade. Hoje pela manhã, um blogueiro publicou que sua esposa, que foi vice-governador do Estado, Cida Borghetti, será candidata à vice na chapa de José Luiz Bovo, que nos próximos dias se filiará ao Podemos. Já tem aí o convite com a presença dos senadores Oriovisto e Álvaro Dias. O senhor confirma isso? Não, seria até uma honra, mas o projeto político da governadora Cida está focado para a capital. Se ela concorrer, não será aqui. Então, eu, aqui, como nós falamos, o Progressistas terá a candidatura própria. Isso está decidido e não vai mudar. E quando o Maringá sabe, o Paraná e o Brasil, quando eu falo, vai acontecer. Então, não há dúvida nenhuma que o nosso partido terá uma candidatura própria em Maringá. Não vamos, infelizmente, poder contribuir com outras candidaturas, porque isso é um compromisso que eu já fiz, inclusive, com toda a chapa de vereadores e vou cumprir. Não corresponde, então, à realidade? Não existe essa hipótese? Não, porque temos compromisso nessa candidatura própria. Adoro o Bovo, o Pupim, que vão ser candidatos eventualmente. São nossos amigos, como todos os outros que querem servir Maringá. Não temos, o Ulisses foi secretário do Silvio Barros, oito anos. Nós estamos num campo político diferente, mas não temos inimizade pessoal nenhuma com nenhum dos candidatos. De fato, eu estava para perguntar como é que é a sua relação, hoje, com o prefeito Ulisses Márcio, já respondeu. E até dias antes da inauguração do novo terminal, vocês até tiraram uma foto lá em Brasília, junto a uma estátua lá do Ulisses, parece os dois Ulisses. Ele precisa aprovar projetos lá em Brasília, nós precisamos aprovar o projeto lá no DENIT daqueles viadutos que faltam ainda serem construídos. O DENIT já está há cinco anos aqui, eu espero conseguir ajudá-lo a concluir a aprovação desses projetos. É uma outra obra importante aqui para Maringá. Compreendemos, né? Essa relação é saudável, tem que acontecer. É a administrativa e tudo que for a favor de Maringá e que o prefeito me pediu, prontamente vou buscar resolver. Nós estamos aí com o recurso do aeroporto, as obras encaminhadas, 80 milhões de reais. O terminal que ele concluiu a obra, recurso que nós conquistamos, ele tem, sempre que a prefeitura de Maringá precisa e precisar, o meu gabinete de Brasília estava... Ricardo, falando, a gente comecei falando do terminal, aí vocês se encontraram lá e tal, a gente esperava vê-lo na inauguração e depois o senhor não veio. O que aconteceu? Por que o senhor não veio? Eu não vi porque eu tinha o compromisso de levar a minha mãe lá na terra onde ela nasceu, na ilha de Santa Helena. Eu já havia comprado as passagens e várias pessoas da família participaram dessa viagem. E coincidiu que depois o prefeito marcou nessa data a inauguração. Então, não pudemos comparecer, mas isso não tira o mérito da nossa contribuição e também nem da inauguração. Nossa presença não era importante. Era importante que as pessoas conhecessem que contribuímos para ela, para essa obra, inclusive porque a Cira Borghetti, que era deputada federal, quando esse convênio foi assinado em Brasília, para os recursos desta obra. Ricardo, estamos já praticamente concluindo. Muita gente hoje, já há um bom tempo, principalmente nos últimos quatro anos, vê a política sempre não mais como adversário, nas ideias, mas acaba transformando tudo em inimigo. Você acha que a gente vai continuar assim por muito tempo? Olha, aqui em Maringá nós já tivemos... Fala até no modo geral, não é? Ambientes mais acirrados. Essa eleição parece que vem também um pouco de bronca aí, mas nós não participaremos disso. Nós vamos expor as nossas ideias e, se elas forem convincentes, vamos ter a oportunidade de, novamente, uma pessoa da nossa visão política gerir a cidade. De qualquer forma, lá em Brasília está muito polarizado, muito difícil, conservador, progressista, direita, esquerda. Eu lamento, porque não é a melhor forma de conduzir o Brasil, mas eu respeito porque é a convicção das pessoas. Então, se há essa polarização, é porque há uma divergência de posicionamentos, de ideias que, aqui no Brasil, se dá, assim, com muita tranquilidade. Nunca vamos ter uma guerra civil no Brasil, porque não é a índole dos brasileiros. Mas, infelizmente, vivemos num momento de maior divergência de opiniões e vamos respeitar a quem não pensa como nós pensamos. Até que limite a gente pode chegar, por exemplo, a gente vê hoje, 15 de março, sabemos que tem muitas pessoas na rua pedindo a volta do regime militar. O que o senhor pensa quando o senhor vê esse tipo de raciocínio? Me refiro especificamente, por favor, vamos recordar hoje, na verdade, o tema dessa manifestação que está acontecendo. Dizem apoio ao presidente, que já refutou essa questão. Mas, ontem, nós tivemos a possibilidade de presenciar várias pessoas em frente ao tiro de guerra com faixas pedindo a volta do regime. Inaceitável, no momento que a gente vive, que a nossa democracia ainda é muito jovem. Eu não acho nada inaceitável. Eu acho que as pessoas, cada uma tem o direito de expressar a sua opinião. Tem o movimento do Lula Livre, tem o movimento do governo militar, tem o movimento da democracia, que é o mais importante, que nós temos, ou da esquerda, ou da direita, ou do conservador, ou do progressista. Eu acho que as ideias, a multiplicidade de ideias, deve existir e pode ser externada. Não vejo nenhum problema nisso. Agora, quando chegam as eleições, abrem-se as urnas, há um pensamento majoritário, e esse deve ser respeitado. Então, quem ganha a eleição tem que ter o direito de governar com o apoio da maioria que o elegeu, e os demais que não tiveram as suas ideias convencendo a maioria devem respeitar e permitir que o governo seja feito para todos, independente da divergência das ideias. Então, imagino que o senhor deve estar com a agenda bastante lotada para as suas atividades em Brasília. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de destacar do trabalho que deve ocorrer essa semana em Brasília, deputado? Bem, nós vamos ter a continuidade da CPI da Fake News, vamos ter, eventualmente, votação de matérias consensuais, a possibilidade, nós temos lá a lei de saneamento, que tem que ser votada no Senado, para investimentos mais robustos em saneamento no Brasil, a lei da improbidade, nós estamos alterando a lei de improbidade para deixá-la mais moderna, mais adequada ao momento atual do Brasil. Temos a reforma tributária, que está em andamento, e que tem reuniões sucessivas, e depois uma série de outras medidas provisórias que o governo emitiu, que estão sendo votadas pelo governo, pelo Congresso, para poder dar ao governo capacidade de avançar na estrutura. Obviamente, vai ter debate sobre o coronavírus, sobre medidas a serem tomadas, e o orçamento, que teremos, certamente, sessão do Congresso para votar matérias orçamentárias. O ministro da Saúde pediu 5 bilhões para combate ao coronavírus, e o Congresso vai apreciar. Muito bem, a gente vai encerrando, então, essa nossa entrevista com o deputado federal Ricardo Barros, que, gentilmente, neste domingo, cedeu espaço em sua agenda, e nós vamos continuar essa série de entrevistas com todos os deputados, de todas as siglas e ideologias, porque pensamos também que já é tempo da gente começar a superar essas ideias e que se comece a trabalhar cada vez mais pelo povo do nosso país. José Carlos Leonel, deputado Ricardo Barros, do PP, e Ligiane Ciola, para o Fato Maringá.